Na carteira dele, perto dos cartões, tinha a foto dela. Nari, o que foi? Nem. Não foi nada, eu estava procurando uma pulseira, achei que tinha caído por aqui. Mesmo? De quê? Você está sentindo falta da sua casa, não é? Nari, eu vou me acostumar aqui. Mas eu também quero muito que dê certo. Nari, eu quero construir com você um amor igual ao que os nossos pais construíram. Eu vou fazer de tudo para isso. Tudo. Tchau. Tchau. As castas não vão acabar nunca. O que é que você está dizendo? Eu só estou dizendo que a lei diz que as castas não existem mais. Isso aí. Não sou eu que estou dizendo. É a lei. A lei. A lei. Ele agora está falando das leis. Quem foi que criou a humanidade? Foi as leis? Ah, Gandhi congelou o seu cérebro. Até as leis dizem que as castas são tratadas de maneiras diferentes. Ali, no código de Manu. Código de Manu. Você devia estar lá junto com ele na arca, quando o Brahma mandou o dilúvio e engoliu a terra. O que eu sei é que se um juiz interroga um brahmane, ele chega e diz, fala. E o brahmane fala. E o juiz acredita, porque um brahmane não mente nunca, jamais. Mas se ele interrogar o comerciante, o comerciante vai rolar o juiz, vai mentir. Mas o juiz vai perceber e vai dizer para o comerciante, a mentira é tão grave quanto roubar as nossas mercadorias. É nisso que eu acredito. Então vai dizer isso ao governo. Diz ao governo lá. O que quer dizer para mim? Baba e Chachi estão sempre brigando. Karen, Baba não mora com você? Não. Meu Baldi pediu que buscassem ele para que ele impedisse do comércio de ser modernizado. Karen. Meu Baldi é muito conservador. Você já percebeu isso. Chachi é a favor da modernização. E tinha de ser obedecido, pois é o mais velho da família. Meu Baldi pediu então ao Amitab que fosse a vila de nossa família. Para ver se ainda havia um parente vivo que fosse mais velho que Chachi. Achou o Baba. Tiquei. Beco, beco, beco. Veja, veja. Olha como os dois estão harmonizados. Os deuses me escutaram. Tchau. Tchau. Quantos bercinhos eu não pendurei nas árvores daquele templo pedindo que eles acendessem as lamparinas do juízo na cabeça do meu rádio. É, 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 é. É, mas tem uma coisa que me preocupa ainda muito. O quê? O que pode te dizer? Que os deuses viram que noiva ia trazer muitos risos, mas muitas lágrimas também. O quê que os no... O quê que os nossos deuses queriam dizer com isso? Que ia trazer muitas lágrimas. Porque falou exatamente assim. Noiva ia trazer muitos risos e lágrimas. Pare. Mas ele não disse de quem seriam as lágrimas, não? As... Nahim, nahim, não. Isso não disse, não. O quê que, marido? Se o filho homem está vindo, quem vai chorar com isso? Súria. Ai, eu não tinha pensado nisso. Súria. Arepa.